Esse amor vai me vacinar Vou passar em o que vou amar Pedendo voltar comigo Na escuridão doce Bem longe dos teus traídos Eu já procurei a teoria Com o danço de outra pessoa Preciso me ver com isso Se você é uma pessoa Hoje eu vou na sua casa E espera o botão Coração de salvador Com o danço ou não Por um que já arrependi Volta com seu perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Vou passar em o que vou amar Pedendo voltar comigo Na escuridão doce Bem longe dos teus traídos Eu já procurei a teoria Com o danço de outra pessoa Vê se não liga comigo Se você é uma pessoa Mas vê se não liga comigo Se você é uma pessoa